A polícia militar da cidade de Sarandi, Rotam, fazia rondas pelo Parque Alvamar 1 na cidade quando se deparou com três indivíduos em atitude suspeita na rua Professora Ana Barros Cunha Sade em frente ao numeral 290 no Parque Alvamar. Após verificar a situação, resolveram dar o atraque nos meninos e não é que tinham razão. Um deles estava levando essa espingarda que seria trocada por cocaína. Quem estaria passando a cocaína é Renato Ferreira da Rocha, de 25 anos, figurinha carimbada da polícia. Apesar de ser portador de necessidades especiais, ele utiliza desses fins para manter a vida. Vai vendo! Em conversa com eles, os meninos disseram que ia negociar a espingarda por 100 reais trocando por cocaína e aí a marmita de Renato azedou de vez. Em conversa com o indivíduo, ele acabou abrindo para a polícia que na casa dele teria outros pinos de cocaína e para lá a polícia seguiu. E no local, os policiais encontraram dentro de um brinquedo do filho de Renato todos esses pinos de cocaína. É mole! Os três foram encaminhados para a delegacia com a espingarda, com a cocaína e também com alguns projéteis de arma de fogo que foram encontrados com os dois indivíduos que estavam comprando a mercadoria. Renato já consta com passagem, portanto, por tráfico de drogas, responde por essa bronca e, mais uma vez, a caxanga dele desabou. Já com a Márcia, a equipe que trabalhou nessa situação, conversou com a nossa equipe e contou com detalhes como foi que eles abordaram os indivíduos e chegaram até essa droga e também armas e projéteis. Isso, a gente já tinha conhecimento com essa pessoa, ele já tinha informação via telefone ou então alguns vizinhos dele lá sempre falavam que ele estava traficando. E no momento de hoje a gente resolveu abordá-lo e nessa abordagem ele já estava fazendo uma transição. quer dizer, ele estava trocando já duas bolsas de cocaína no valor de R$ 100. Os elementos, ao verificar e ver que a viatura estava aproximando, saíram rapidamente. Então a gente conseguiu abordar ele, sendo mesmo que estava com o veículo. Aí no momento da abordagem ele até se recusou, mas como a gente já tinha conhecimento que ele já responde por esse crime, 33, e também está assinando no fórum, a gente também já, logo de pronto, resolveu conversar com ele. Ele nos indicou que na casa dele teria mais um resto. Aí de pronto, foi feito com o apoio da Rádio Patrulha e também com a Rotam. Deslocamos até a residência do mesmo e lá deparamos com algumas pedras, inclusive aí, eu não sei a quantidade, mas de 10 a 15 pedras, aliás bolsa de cocaína, juntamente com as 30 ou mais munições calibre 22. Você veja bem, ele não tem juízo nenhum, ele é um pai, um pai desnaturado, tem um bebê, o bebê é a coisa mais linda, e ele fazendo uso para esconder essa droga, o mesmo estava escondendo a droga num brinquedo de criança. Seria um galinho de camurça ou então de plástico, e essa criança dava continuidade nas brincadeiras, todo dia com esse brinquedo, pondo na boca e também pegando nesse brinquedo. Você veja bem, é um pai desnaturado, não tem juízo algum. Tchau, tchau.